Existe, rusa, que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vê que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tu passe a lágrima nordestina Apenas a matéria, a vida era tão fina E éramos, olhamos nos intacta retina A cajuína cristalina em Teresina Existe, rusa, que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vê que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tu passe a lágrima nordestina Apenas a matéria, a vida era tão fina E éramos, olhamos nos intacta retina A cajuína cristalina em Teresina Existe, rusa, que será que se destina